E aí, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí e ative o sininho das notificações. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como fazer uma caneca de lembrancinha com essa parte aqui da garrafa pet. Vamos lá para o passo a passo. Eu cortei assim, ó. Eu cortei essa parte aqui para a gente estar fazendo a caneca. Essa parte aqui para baixo, que ficou assim, né? Agora eu vou pintar ela de branco com essa tinta de tecido Acrilex branca. Eu vou usar esse coelhinho aqui para estar passando com a tinta de tecido na caneca. Fiz um molde e desenhei um círculo com essas ondinhas. Vou levear. Eu vou estar passando a pôr aqui. Tinta de tecido Acrilex branca. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto